Olá, no STJ Notícias desta semana você vai ver, rol da ANS é taxativo, mas procedimentos não previstos na lista também podem ser cobertos. Prazo máximo de renovação compulsória de contrato é de 5 anos. E ainda, mantida ação penal contra ex-diretor do Flamengo, denunciado por incêndio no Ninho do Urubu. Tudo isso e muito mais você vai ver no STJ Notícias. Eu espero você. Até lá!